Te seguir, descanse paz, me faz sentir, doce é a mim o Teu querer, gozo me traz Te obedecer, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor, sentindo perto a Sua mão, posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu Espírito reviveu, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, muito obrigado, que a glória de Deus possa ser derramada sobre as nossas vidas nesta noite, amém? Amém, glória a Deus, Deus seja louvado, agora eu queria passar a oportunidade para a missionária Rose, para ela saudar vocês. A paz do Senhor Jesus, minhas lindas, mais uma vez o meu coração se alegra, se regozija no Senhor, pela satisfação de ver esses rostos, esses rostinhos de Deus, ô glória, mulheres assim que obediente, para ser sincera, mulheres que ouve o chamado e atende e diz, eis-me aqui, Senhor. Como é bom, fiz aqui rapidamente uma contagem, estamos com uma participação muito boa das mulheres que foram convidadas, faltou pouquíssimas mulheres apresentar aqui na nossa lista, mas eu estou contente, porque Deus é fiel, e o Senhor sabe, quem ele chamou para pôr a mão no arado, louvado seja o nome do Senhor. Umas irão um pouco adiante, colocar a mão no arado, ali em Porto Seguro, outras ficarão aqui em São Paulo, também com a mão no arado, o importante é, enquanto mulheres estarão guerreando naquela cidade, naquela terra, outras estarão aqui em São Paulo, de braços erguidos, orando, profetizando e cobrindo a vida desse exército que está indo numa grande missão. certamente que, quando retornarmos, não será só nós que voltaremos com os nossos molhos nas mãos, será todas nós, as que foram e as que ficaram intercedendo, porque o nosso Deus, ele é fiel e ele é justo. E quando gerou isso no coração da pastora Ângela, logo bradou também no meu coração, falei, é de Deus, vamos fazer assim. Então, estamos contentes, porque tudo é na direção do Espírito Santo de Deus. Aprove Deus aí, nos preparar uma grande equipe de mulheres que estão indo, e Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós não entendemos por que umas vão, outras não vão, o que está acontecendo. Mas, irmãs, é o próprio Deus fazendo a seleção. Deus sabe muito bem quem tem que ir e quem tem que ficar. Deus sabe muito bem que precisa ter um exército de mulheres aqui. Um exército firme, de mulheres corajosas. Aleluia. Já pensou se Deus manda todas as corajosas para Porto Seguro e não deixa ninguém em São Paulo? Ou se Deus deixa todas as corajosas em São Paulo e não manda ninguém lá para Porto? Então, o nosso Deus, ele trabalha na dosagem, na medida certa. Glória a Deus por isso. Eu estou contente porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cobrido a nossa casa, cobrido a nossa família com o teu sangue poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Paro por aqui a minha participação, que eu falo muito, porque eu estou muito feliz, mas quero ouvir. Nesta noite, nessa reunião, eu vim para ouvir e aprender do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Amém. Em todo o tempo. Manúcia, a senhora entrou e toca no seu celular. Só um minutinho, gente, que parece que a Manúcia quer apresentar uma tela, ela tem que tocar no celular dela. Manúcia? Deixa eu ver aqui, se eu consigo tirar. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Manúcia, tudo bem? Tudo de você. Isso, agora a senhora tocou. Isso. Parecia que só estava vendo a senhora. É. Deus seja louvado, Manúcia. Amém, querida. Já estávamos com saudade da senhora. Falei, cadê a nossa guerreira de São Paulo? Amém. Estamos aqui, tá? Estamos nos preparando. Amém. Seja bem-vinda, Manúcia. Amém, querida. Amém. Eu quero apresentar para vocês a Paulinha. Paulinha. Cadê a Paulinha? Faz assim, oi, Paulinha. Deixa eu ver se a Paulinha está aqui. Está aqui a Paulinha. Paula. Deixa eu fixar ela para vocês verem. Quem é a Paulinha? Olha aí, essa é a Paulinha. Ela é de Atibaia, junto com a Ana. Junto com a Ana que vocês conhecem. Convidei a Paulinha para estar conosco como intercessora. Porque uma soldada que vai para uma marcha, ela tem que ser chamada para as fileiras da frente. Então, eu convidei ela para estar junto com a gente. Eu gostaria que ela falasse um oi para a gente. A paz do Senhor. Está bom, Paulinha? Abre o seu microfone. Toca na tela e abre o seu microfone. É, toca no microfone. Conseguiu? Não, não estou te ouvindo. Toca de novo. Não consigo abrir o microfone dela. Paulinha? Toca na tela. Do seu celular. Aí você liga o microfone. Aleluia! Ah, sim. Agora é o que? Glória a Deus! Aleluia! Fala, Paulinha. Fala, Senhor. Senhor, queridas. É um prazer. Estou muito honrada com esse convite. De vocês me chamarem para participar. Até comentei com a Côte. É uma honra, um prazer. Eu tenho reato com vocês. E realmente estou muito feliz. E eu gostaria de deixar uma palavra aqui para as irmãs. que fica em Gênesis 6, versículo 22, que diz assim. Mas contigo eu te obedecerei o meu pacto. E entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E o que eu entendo dessa palavra e que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é que muitas pessoas às vezes não entenderam o Noé. Minha esposa, nem ninguém às vezes não entendeu aquele homem. Mas ele estava obedecendo a Deus. E às vezes ninguém a nossa volta entende. É o nosso sacrifício, o nosso amor, a nossa dedicação, nossa vontade de servir a Deus. Mas nós devemos saber como o Noé nessa noite. Seguir em frente e obedecer ao Senhor, não importa se ninguém nos entenda. Às vezes o esposo, os filhos, a parentela, não importa. Não é que foi obediente. E através da obediência dele, Deus falou toda a família. Então isso que eu estou no meu coração hoje. Não importa que ninguém entenda a gente. O que importa é estar na obediência. O Senhor lhe fazendo a obra do Senhor, conforme ele pediu. Amém, querida? Alô? Amém, Paulinha. Deus abençoe grandemente você, tá bom? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pronto. Agora já... Amadas, agora eu gostaria que a pastorinha falasse um oi para a gente. Cadê a pastorinha? Ela está aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela. Sueli? Acho que ela deu uma saída da... Não, não saí não. Não saí não, Angel. Ela foi o Senhor. Rapaz, o Senhor, pastorinha. É que você falou, pastorinha. Eu estou esperando a Sueli se manifestar. Qual da sua, Sueli, Zé? É você, Sueli. Pode falar. Rapaz, o Senhor, minhas irmãs. É muito bom poder estar com vocês mais uma vez. E esperar o momento em que tem, o momento de Deus agir, né? A gente fica aqui na expectativa, orando, pedindo a direção do Senhor, para que tudo seja feito segundo a vontade dele. E é muito importante mesmo que tenha, como a pastora Ângela falou, um exército na retaguarda, orando para que o Senhor guarde. Assim vai fazer a obra. Então, é uma honra estar aqui, para aprender, para orar, estar aqui olhando para a irmã Lúcia. Que vontade de dar um abraço nela, meu Deus. Pode abraçar mais, né? Muito bom estar com vocês. E que o Espírito Santo de Deus trabalhe, fale nas nossas vidas e nos nossos corações nesta noite. Que Deus os abençoe. E, minhas queridas, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade, pastor. Amém, minha pastora. Deus abençoe. É difícil para ela participar com a gente, né? Ela sempre está com o pai dela, cuidando do pai dela, é longe. E lá o sinal é ruim. Agora nós vamos ouvir a nossa apóstola. Mas antes dela falar, vou pedir para a missionária Lúcia fazer uma oração. Lúcia, essa oração é para que o Senhor aquiete o nosso coração. E para que a nossa mente esteja aberta, o coração também aberto, para ouvir o que Deus tem para nós. Amém, Manu? E ore pela apóstola Esther. Pode abrir seu microfone. Já é hora da ministração, pastora? Sim, é hora da ministração. Ah, amém. É que eu ia deixar um versículo, então não vou deixar. Porque... Vou deixar, pastora. Porque Deus fala e a gente tem que falar. Eu quero falar rapidamente, antes de olhar para a nossa apóstola, falar de um versículo que está em Mateus 10, o 16, que diz assim, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então, quero dizer, para cada uma que faz parte desse exército, que está se preparando para aí entrar nessa batalha. Ou seja, nós já entramos nessa guerra. Mas elas vão estar ali, são soldados que estarão ali na frente, né? Ali frente e frente ao inimigo. Mas então que elas saibam que elas estão sendo enviadas por Jesus, né? Mas elas estão sendo enviadas como ovelhas no meio de lobos. Então que elas se preparem bem, né? Que elas ouçam tudo que o Senhor vai falar nesta noite com elas, né? Então que seja assim, para o crescimento delas, toda essa ida lá por seguro, né? Grande vai ser a batalha e a obra. Mas saiba que Jesus já foi primeiro e já está preparando todo o terreno para a glória do nome dEle. Então nós vamos orar agora, né? Sabendo que o Senhor vai falar agora grandemente aos nossos corações. Soberano, eterno Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Nós te damos graça por essa oportunidade, Senhor. Por tudo quanto, Senhor, tu tem feito. Pai, agora toma a tua filha nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus amado, Deus santo, usa ela, Senhor, como tu tem feito, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor amado, Deus bendito, Deus santo. E que nós possamos estar atentos ao teu falar. Que nós possamos ouvir, Senhor. E possamos colocar em prática tudo quanto o Senhor vai falar conosco nesta noite. Assim, Deus bendito, Deus amado, nós já te agradecemos, Senhor, Pelo privilégio de poder ouvir a tua voz, Senhor, através da tua serva, Senhor. Se com ela, Senhor, é que nós te pedimos. E agradecendo somos, em nome de Jesus. Amém. Apóstola, com liberdade. Amém. Estão me ouvindo? Amém. Estão me ouvindo? Amém? Amém. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho, pastora? Eu acredito que uns 30... Só para eu me organizar. Hã? Eu acho que uns 30, 40 minutos. Tá. Ok. Então, quando tiver faltando uns 5 minutos, alguém me avisa aí, por favor, tá? A paz, queridas. Com muita satisfação, eu estou falando com vocês. Gostaria de ver o rostinho de todo mundo, mas a minha tela aqui, eu estou tentando aqui sozinha. Hoje eu estou sozinha. E eu estou tentando abrir a tela para ver todo mundo, mas não consigo. Só estou vendo algumas. A Rosa, a pastora Ângela, a irmã Lúcia, a Maria Antônia, a Mel, a Rocha, consigo ver, a pastora Paula. Mas sintam-se abraçadas e que a paz do Senhor possa estar com todas vocês. Nós estamos aqui para falar sobre a nossa estadia ali, né? Em Porto Seguro. Eu agradeço a Deus. Esses dias estava orando sobre esse assunto e Deus deu algumas direções e eu queria passar para vocês. Nós estamos como soldados, né? Estamos indo para, como soldados, se preparando para uma guerra. E nós sabemos que soldado que vai para a guerra, sem estar preparado, ele vai para morrer. E não é isso que Deus tem para nós, porque o Senhor está gerando um filho nesta nação chamada Justiça. O Brasil está gerando um filho chamado Justiça. E nós, como igreja, nós vamos ser o canal por onde o Senhor vai trazer de volta a remissão dessa terra. Quando a pastora Ângela teve essa ideia, quando o Senhor trouxe ao coração dela, né? De nós estarmos em Porto Seguro. Sempre fizemos o MUBI aqui em São Paulo mesmo, ou lá na Bolívia, as irmãs que foram. Mas dessa vez Deus deu uma outra estratégia. Nós não sabíamos que passaríamos por tudo isso que estamos passando, por essa situação toda que estamos passando. E entendemos que o Senhor está remindo a nossa nação. O Senhor está restaurando a nossa nação. Para o grande avivamento que nós estamos para receber do Senhor aqui para esta nação. Sabemos que dessa nação sairá ministro, sairá missionários para outras nações. E para isso o Senhor precisa revir a nossa terra. E o Senhor falava muito ao meu coração sobre isso, de nós nos prepararmos. E o Senhor me deu, Ezequiel 22, versículo 30, se você puder abrir comigo. Ezequiel 22, no versículo 30, diz assim. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. O Senhor falou muito forte ao meu coração nesta palavra. E eu gostaria que você curvasse a sua fronte mais uma vez. E nós vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse tempo, que já foi consagrado ao Senhor, mais uma vez, colocar diante de Ti. Essas palavras que o Senhor colocou, o nosso coração, Pai, que o Senhor venha nos usar. Eu me esvazio do meu eu, da minha vontade, do meu querer próprio, para que o Senhor possa crescer cada dia mais sobre a minha vida. Pai, que eu seja a Tua boca nesse momento, que eu seja os Teus olhos, os Teus ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero selar este ambiente que eu estou aqui na minha casa agora. Selar com o sangue do cordeiro. E da mesma forma, eu quero selar a casa das minhas amadas que estão me ouvindo. Onde elas estão, Senhor? O ambiente onde elas estão que seja selado pelo sangue do cordeiro. Nós estamos escondidos. Será falado aqui, Senhor, estratégias de guerra. Pai, nós sabemos que o inimigo está ao nosso de redor. E neste momento, Pai, que o Senhor possa, no poder do Teu sangue, manietá-los todos, amarrados, amordaçados, vão para onde o Senhor Jesus determinar. Que nada que for falado aqui, que Ele possa ouvir para usar contra as nossas vidas. Nós repreendemos desde já toda e qualquer retaliação. Contra a nossa casa, contra a nossa família, contra, Senhor, os nossos bens, contra tudo que diz respeito ao nosso nome. Que o Senhor nos cubra com o sangue do cordeiro e nos esconda, para que o inimigo não nos alcance. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, queridas. Só um minutinho. O Senhor falava ao meu coração que nós precisamos nos preparar para esta batalha. Foi de muito, muito agrado do Senhor que nós tivéssemos essa estratégia que a Rosa de Jesus já falou, de enquanto nós estivermos, estarmos na batalha, outras estarem na nossa retaguarda aqui em São Paulo. Porque realmente nós estamos lá para orar pela nossa nação. Porque lá foi onde tudo começou. onde foi o descobrimento, onde os portugueses vieram e invadiram a terra brasileira, onde já tinham os indígenas aqui. Todo mundo sabe da história. Inclusive, até a Bernadette fez um levantamento, passou informações para mim e para a pastora Ângela sobre tudo o que aconteceu. E isso é muito importante para nós termos a estratégia correta do que nós vamos fazer lá. O que nós estamos indo fazer lá. E o Senhor administrava muito ao meu coração durante esses dias todos. Nós estamos indo a Porto Seguro, ao ponto, ao marco zero da nossa nação, onde houve esse descobrimento, para que nós possamos remir a terra. Remir a terra. E eu achei interessante, falei, Senhor, mas o Senhor poderia ter chamado tantas outras pessoas, apóstolos, pastores que nós temos, poderia ter chamado os ministros, os sacerdotes, mas ele achou por graça de convidar as muvianas. Mulheres de oração. Então, eu queria dizer para você que o Senhor conta com você. O Senhor conta com você, querida. É conosco que ele está contando. E nós precisamos estar prontos para essa batalha. Estarmos prontos. Estarmos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos naquele lugar. E aí, o Senhor, trouxe ao meu coração que muitas situações aconteceram ali naquele local. Muitas coisas muitas coisas aconteceram naquele local. E uma das coisas que houve ali foi derramamento de sangue. A Bíblia diz que a terra clama pelo sangue derramado. E nós temos que nos arrepender. Uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, é que nós trouxéssemos o arrependimento. Porque houve vidas ali, escravos que vieram da África, os portugueses que vieram para trazer a idolatria para o nosso país. Já havia a crença dos índios, que os índios, todo mundo sabe, eles adoram a natureza. Adoram a natureza, a criação, mas não adoram o Criador. não sabem adorar o Criador. Adoram a terra, adoram o fogo, adoram a chuva, adoram os animais, mas não conseguem adorar o Criador, aquele que tudo fez. Então, queridos, o que o Senhor trouxe ao meu coração como estratégia, que eu conversei já com a pastora Angela, nós começarmos a gerar em nossos corações como intercessoras que somos, porque intercessor é aquele que ouve a Deus e traz a estratégia do Senhor para a terra. esse é o papel do intercessor. Sentir a dor, se colocar na brecha, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele só precisava de uma pessoa, mas dessa vez, a prova é a Deus, achar graça, que todas nós, como buvianas, estarmos naquele lugar e nos colocarmos na brecha, nos colocarmos na brecha do nosso país, sabemos que o nosso país precisa desse tratar, não é? o que que veio para esse país? Esse país, uma coisa que eu achei interessante com todo o levantamento que a Bernadette fez, que só veio de Portugal as pessoas que eram rejeitadas. O lixo, o pior, foi o que veio para cá, foi o que veio para a nossa terra, infelizmente. E nós precisamos orar para que o Senhor venha a revir e limpar a nossa nação, a nossa terra. porque aquele ditado que diz que Deus escreve torto por linhas, Deus escreve certo por linhas tortas, esse ditado não é um ditado cristão, porque nós sabemos que o nosso Deus é Deus de coisa certa, ele endireita a linha para poder escrever. E é exatamente isso que ele quer fazer, ele quer remir a nossa terra. E como é que nós podemos fazer isso? É através do sangue de Jesus. 1 João 1,7 diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus. Então, nós vamos lá como igreja, como igreja, levar a nossa súplica diante do Senhor. E o sangue de Jesus é que vai remir essa terra. A palavra do Senhor diz também que o óleo, o óleo da unção é que quebra o jugo. Outra coisa que vamos fazer lá também, levar o óleo da unção. ungir aquele lugar se o Senhor nos permitir que assim nós façamos. Estamos com os nossos pastores, estão conosco, são autoridades e nós sabemos que a palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestados. Então, que nós tenhamos isso muito latente na nossa mente, que a nossa guerra é contra principados. E com certeza essa terra é uma terra que infelizmente foi apresentada a entidades, a potestades, mas a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus é que purifica de todo pecado. Então, nós vamos levar o sangue de Jesus para aquele lugar. O óleo que quebra jugo, o óleo santo, o óleo da unção que quebra todo jugo, não é? O decreto do Senhor para aquela cidade, declarando o Senhor e o do Senhor, aonde começou, a palavra do Senhor diz que aonde aonde o versículo me fugiu agora da mente, aonde proferiu o pecado, aonde abundou o pecado, desculpa, superabundou a graça do Senhor. É esse versículo que me fugiu da mente, mas agora o Senhor e o Espírito Santo me trouxe. foi um lugar que foi consagrado, foi um lugar que teve muita morte, foi um lugar onde a idolatria entrou nesta nação, através dos portugueses vieram a idolatria, eles trouxeram a catequização, desculpa, gente, eu estou tentando, dos índios, que eles quiseram catequizar os índios aqui no Brasil, trouxeram a idolatria, nos tornamos um país idólatra. Quando eu digo nós, porque nós somos nação, somos terra, não podemos dizer é o sangue, não é? E não podemos dizer que estamos aquém disso, mas graças a Deus que o Senhor tem com o sangue dele por nos purificado, nos limpado, e é isso que nós vamos fazer nesta nação, e é isso que nós vamos fazer naquele lugar. e antes, como todo ano a gente faz 40 dias de jejum, o Senhor trouxe ao meu coração para que nós tivéssemos esse período de arrependimento, esse período de perdão, esse período que nós vamos realmente pedir para que o Senhor traga, porque nós somos um país que ele é misturado, não é? quantos de nós temos o sangue português, sangue indígena, sangue africano, sangue espanhol, e esse sangue corre na nossa veia, e o Senhor está dizendo para que nós pedíssemos perdão, entrássemos diante dele pedindo perdão pelo sangue português, pelo derramamento desse sangue que houve aqui, pelas índias que foram, através delas, entraram a bastardia, porque filhos foram gerados, elas foram estrupadas, foram gerados filhos, as escravas que foram estupradas e foram gerados filhos bastardos, que nós nos colocássemos nessas brechas e pedíssemos perdão, mas não pedir perdão por pedir perdão, perdão por perdão, não, mas que nós pedíssemos para que o Senhor gerasse em nós o verdadeiro arrependimento, que nós pudéssemos nos colocar no local, sentir a dor e pedir perdão, porque nós estamos gerando, nós estamos gerando, a justiça de Deus virá sobre esta nação, e nós como igreja vamos gerar, precisamos pedir perdão, foi isso que o Senhor colocou no meu coração, vamos entrar com arrependimento, queridos, mas o arrependimento genuíno, nesses dias que antecedem o nosso jejum, porque o Senhor nos dará armas para as guerras, tudo o que nós formos fazer lá, o Senhor nos dará instrução, Ele nos liberará as armas necessárias, uma delas, o Senhor já disse ao meu coração, é a arpa e a taça, e a intercessão e a adoração, é uma das armas que nós vamos usar nas nossas guerras, as outras, Ele ainda não disse, mas com certeza no decorrer, Ele vai trazer ao nosso coração o que nós vamos fazer, quais são as estratégias daquele lugar, mas a arma e a taça que é a intercessão e a adoração, é uma das armas que nós vamos usar, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio naquele lugar, e com certeza o Senhor nos dará os despojos das guerras, queridos, nós não vamos voltar de mão vazia, nós vamos voltar com os despojos da guerra, passado no sangue de Jesus, o Senhor nos dará, o Senhor está nos levantando para um novo patamar, um novo nível, a Bíblia diz que nós estamos nas regiões celestiais com Jesus Cristo, com Cristo Jesus, então nós não estamos no céu, no primeiro céu nem no segundo céu que é onde está a potestade, mas nós estamos no terceiro céu com Jesus Cristo, é lá que Ele está, e nós estamos com Ele, se nós estamos com Ele, é com Ele que nós vamos vencer, Jesus está conosco, então, anima-te, anima-te, você é soldado, você está numa guerra, e guerra é lugar de soldados, e soldados prontos, como soldados nós precisamos estar prontos, ah, mas irmão, o tempo está tão difícil, a situação está tão difícil, mas a Bíblia diz que nós temos que ter um foco, o nosso foco, o nosso alvo, precisamos ter um alvo, que nós sejamos como flecha na mão do guerreiro, que possamos alcançar o nosso alvo, então, que nós não venhamos nos turbar, não turbar o nosso coração, crede em Deus, crede no Senhor, coloca a tua fé nele, o Senhor está cuidando, essa guerra, quem vai guerrear é o Senhor, a guerra não é nossa, nós só seremos instrumentos, quem vai guerrear essa guerra é o Senhor, a vitória é do Senhor, mas Ele conta comigo e com você, Ele conta conosco, e nós possamos nos colocar, tem sido difícil para mim também, digo para vocês que não tem sido fácil, muitas das vezes a gente tem vontade de falar Senhor, até quando nós vamos suportar, mas Ele está conosco, o Senhor é o nosso refúgio, e uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração foi de Davi, Davi quando ele, general do exército de Saúl, todas as vezes que ele saía para a guerra ele perguntava, é para ir Senhor? Ele nunca saía sem antes perguntar ao Senhor se era para ir ou não, e todas as vezes que o Senhor permitiu que ele fosse, eles foram e venceram a guerra, e o Senhor permitiu que trouxessem despojos dessa guerra, e o Senhor está conosco, e nós estamos aqui na direção dele perguntando ao Senhor, qual é a hora de ir, que hora que nós vamos partir, como que vamos fazer, qual é a estratégia, e se nós ouvirmos, como diz em Isaías 1,19, ouvirmos e obedecermos, tudo o que Ele nos colocar como direção, como diretriz para esta guerra, com certeza seremos vitoriosos, e vamos voltar com os despojos dessa guerra. Então a palavra do Senhor para o meu coração e para o teu é ouvir a Deus, ouvir a Deus, Ele nos dará a estratégia através de sonhos, através de revelação, através de profecia, através de louvor, então vamos estar atentos ao que Deus está falando, vamos nos focar no céu, é do alto que vem contra o nosso socorro, nós não podemos estar olhando para a terra, para o que está à nossa volta, porque a palavra do Senhor diz que somos águia, e como águia, a águia ela tem uma estratégia, ela voa para bem alto, e quando ela chega no cúbido do monte, é lá de cima que ela olha para a presa dela, ela só presta atenção na presa quando ela está bem alto, e aí ela foca na presa, e quando ela foca, ela vem direto, ela não erra o alto, ela atinge direto, eu acho interessante que eu estudava sobre a águia, a águia quando ela pesca no mar, ela pesca, ela mira lá em cima, e quando ela vem, ela dá o bote certo, ela pega o peixe, e sai do outro lado com o peixe na boca, para levar o seu alimento, ela não erra o alvo, e Deus está dizendo para mim, para você nesta noite, vocês não vão errar o alvo se vocês olharem para mim, eu sou o alvo, olhem para mim, eu vou dar a direção para vocês, por que que vocês estão com o coração turbado, não turba o coração, por que tanto medo, senhor, como vai ser, senhor, qual vai ser a estratégia, como vai ser o caminho, o que vai acontecer, ai que medo, estou indo para uma terra assim, assada, assada, Deus está dizendo, olha para mim, olha para mim, eu vou dar a direção, eu estou dando a direção para vocês, eu sou o Deus de vocês, aleluia, olhem para mim, é do alto que vem a direção, não olhem para a circunstância, eu não tenho dinheiro, meu Deus, como que eu vou fazer, eu preciso, estou desempregada, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer, quer dizer, olha para mim, eu sou o Deus da provisão, eu vou agirar o nome dele, diz o senhor, nesta dia, eu estou doente, como é que eu vou viajar daqui até lá, Deus está dizendo, eu sou Jeová, Rafael, Deus que cura, eu sou aquele que abre porta onde não tem, Apocalipse 3 diz, ele abre porta, e quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre, a Bíblia diz que, lá em Apocalipse 3 também, que por causa da nossa pequena fé, nós não desviamos, eu quero ler com vocês, Apocalipse 3, vamos lá, abrir, Glória a Deus, por causa da nossa pequena fé, aleluia, nós não negamos o nome dele, e por isso, diante de nós, ele vai abrir uma porta, Apocalipse 3, 9, eis que eu farei, com alguns dos que são da sinagoga, não, desculpa gente, Apocalipse 3, versículo, conheço as obras que você realiza, desculpa, versículo 8, eis que tenho posto diante de você, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome, Deus está dizendo para nós, você tem pouca força, não é na tua força, não é na tua força, mas é no poder dele, é no poder dele, ele é o todo poderoso, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome, olha para o alto, querido, é de lá que vai vir o teu socorro, estamos todos na mesma situação, mas nós sabemos que temos um Deus por nós, ele te chamou, você foi alistada para esse exército, nós fomos alistados para esse exército, somos soldados do Cristo, e nós estamos ali para uma missão, e o nome do Senhor vai ser glorificado, ele é o todo poderoso, ele está acima de tudo, ele é o sangue que limpa, lá em 1 João 1,7, em Isaías 10,27, ele é o óleo que quebra o jugo, e em Mateus 5,13, ele é o sal da terra, o decreto é dele, ele vai decretar, nós viveremos, nós viveremos para ver a salvação desse país, dessa terra, o avivamento, então levante, esse é o tempo do Senhor nos trazer, para sentirmos como intercessora, o verdadeiro arrependimento, e eu queria te chamar, nesse momento, para nós orarmos sobre esta palavra, para que o Senhor traga para nós, o verdadeiro arrependimento, você que sabe que na sua linhagem, você tem o sangue português, peça o arrependimento por isso, você que tem o sangue africano, você que tem o sangue espanhol, o sangue indígena, se coloca na brecha, se coloca na brecha, através do sangue do cordeiro, peça perdão, receba o perdão do Senhor, e libere perdão, os portugueses vieram para, para escravizar, os indígenas foram os que foram usados, os escravos foram usados, peça perdão, libera perdão, recebe o perdão, e libera perdão, que o Senhor venha trazer para nós, e nesse tempo, até nós entrarmos no jejum da estratégia das guerras, o tempo do arrependimento, e que nós venhamos verdadeiramente gerar, gerar, um filho chamado Justiça, que nascerá, nessa nação, chamada Brasil, nós como igreja, nós vamos gerar, vai em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, esse grupo chamado, ouvem, mulheres vitoriosas, o nome já diz, mulheres vitoriosas, em marcha, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, neste momento, Senhor, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esta estratégia, uma palavra diz que o Senhor só contava com um, mas neste momento o Senhor preparou este grupo, o Senhor achou graça em nós, Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que não é merecimento, não, mas é o Teu amor, Senhor, é o Teu amor, por nós, e nós queremos dizer, Senhor, eis-nos aqui, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, gere em nós o verdadeiro arrependimento, Pai, nós não queremos sentir remorso, Pai, mas queremos sentir o verdadeiro arrependimento, remorso, Senhor, é quando eu sinto, e dali a pouco eu já não sinto mais, é apenas uma coisa momentânea, e logo eu esqueço e continuo fazendo, não, Pai, nós não queremos voltar para trás, não, Senhor, não queremos recuar, Deus, gere em nós o verdadeiro arrependimento, Senhor, gere em nós, Senhor, ah, Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Senhor, nós temos um DNA, Senhor, distorcido, sangue português, sangue indígenas, temos o sangue, Senhor, oh, Deus, os africanos, somos uma terra, misturada, mas em nome de Jesus, a Tua palavra diz que é o Teu sangue, é o Teu sangue que nos purifica de todo pecado, ah, Deus, a Tua palavra diz que essa terra clama pelo sangue derramado, ah, Deus, quanto sangue foi derramado nessa terra, a idolatria que entrou nesse país, Senhor, ah, Deus, através da idolatria veio a violência, a corrupção, a corrupção, a mentira, meu Deus, quanto nós fomos roubados, o roubo entrou, quanto fomos roubados, Senhor, da nossa riqueza, a riqueza desse país, foram roubadas, fomos usurpados, Pai, oh, Deus, perdão, Pai, perdão, Gera em nós o arrependimento, Senhor, nós liberamos perdão e recebemos perdão, Pai, o Teu perdão genuíno, Deus, gera, Senhor, queremos sentir dores de parto, Pai, gera em nós, Senhor, gera em nós, Pai, a Tua justiça, o Teu reino, venha em nós o Teu reino, seja feita a Tua justiça, Senhor, não é a nossa justiça, mas é a justiça do Senhor, é a Tua justiça, o Senhor é justo o juiz, ah, Pai, venha remir essa terra, venha remir essa terra, através do Teu sangue, ah, consagramos a Ti, através do óleo da terra, a Tua justiça, a que quebra todo o jugo, o óleo da unção que quebra o jugo, tira o jugo, Senhor, tira o peso, ah, Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Teu jugo é leve, o Teu fardo é suave, oh, Deus, em nome de Jesus, pedimos perdão como igreja, Pai, porque não nos posicionamos, mas o Senhor está trazendo um despertar, oh, Deus, e nós queremos, Senhor, fazer parte, nós queremos fazer parte, Senhor, eis-nos aqui, conta conosco, fala conosco, traz as Tuas estratégias, não queremos fazer nada das nossas mãos, nada de nós mesmos, mas, Senhor, nós nos rendemos, nós nos prostramos, aos Teus pés, aos Teus pés, Senhor, nós nos prostramos, ah, inclina os Teus ouvidos, Pai, oh, a Tua palavra diz que o Senhor ouviu, clamou do Teu povo, e trouxe o Salvador, trouxe, oh, Deus, o Senhor ouviu o clamor do povo, e levantou, Senhor, um líder, ah, levanta, Senhor, nesta nação, sabemos, Pai, que a nossa salvação não está no governo, mas vem do alto, é do Senhor que vem, mas o Senhor pode levantar um líder, o Senhor pode levantar, em nome de Jesus nós oramos, pelos nossos governantes, oramos, Senhor, pelos governos, oramos pelo presidente, oramos pelos prefeitos, oramos, Senhor, vem com a Tua justiça sobre esta nação, eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, obrigado pela vida da pastora Ana, do pastor Diógenes, que entenderam o propósito, entenderam, Senhor, e se colocaram, continuam dando graça, guardando, dando estratégia, autoridade, sabedoria, conhecimento, poder, graça, adestrando a mão dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, oh Deus, e que eles possam receber também os desforços, desta guerra, Senhor, Tu conhece o coração, e Tu sabe o que os Teus filhos têm pedido, o que eles têm colocado diante de Ti, oh Pai, em nome de Jesus, como diz lá no Salmo 126, no versículo 7, restaura a sorte, Senhor, restaura, restaura a nossa sorte, Pai, como no negério, restaura, Senhor, porque com certeza, aqueles que veio chorando, gemendo, ah Pai, com certeza, voltaremos com os nossos molhos, Pai, oh, ajuda-nos a irmos até o fim, não nos permita desistir no caminho, não nos permita parar, oh Deus, estamos aqui, dependemos da Tua força, dependemos totalmente de Ti, totalmente, 100%, dependendo de Ti, Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, queridos, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor, que o Espírito Santo venha falar, aos nossos corações, e que nós realmente venhamos gerar, em nossos corações, estamos gerando, um filho chamado justiça, estamos gerando, Deus abençoe, um beijo no coração de cada uma de vocês, fiquem na paz, pastor, aleluia, Cláudia, pode fechar com louvor, aleluia, glória a Deus, aleluia, depois a Sueli, a pastorinha, vai falar, você tem algum, você quer algum específico, pastora? Não, pode ser dentro dessa palavra mesmo, aleluia, amém, deixa eu, deixa eu buscar aqui, eu lembrei, de um louvor, mas eu não vou, não vou lembrar da letra dele, que fala, de trabalhos de justiça, né, a apóstola, a apóstola Estéia falou, da justiça, e eu lembrei desse louvor, mas só um pedacinho dele, não lembro, na verdade, só veio a mim, é um louvor muito antigo, mas, que fala muito, sobre isso, da justiça, da graça, do arrependimento, mas, eu vou, eu vou louvar um hino, que ele é, eu não sei se as irmãs conhecem, mas fala de perdão, fala que nos perdoa, por macular o altar do Senhor, por, quando nós, dizemos serví-lo, e não servimos, né, então, vou cantar um pedacinho aqui, para as irmãs, Perdoa, quando eu disse te servir, me servindo de você, maculando o seu altar, e dizendo ser pra ti, e querendo ter pra mim, a glória, perdoa, se de mim me orgulhei, me esquecendo quem eu sou, desprezando quem és tu, eu sou barro e sou pó, e o tesouro que há em mim, é teu, Senhor, perdoa, me desfaz e me refaz, mas não deixe que eu me perca, em minhas vaidades, perdoa, ressuscita-me pra ti, quero estar no centro de tua vontade, me perdoa, me livra de mim mesmo, ó Senhor, me livra de mim mesmo, perdoa, se de mim me orgulhei, me esquecendo quem és tu, desprezando quem tu és, eu sou barro e sou pó, e o tesouro que há em mim, é teu, Senhor, perdoa, me desfaz e me refaz, mas não deixe que eu me perca, em minhas vaidades, perdoa, perdoa, ressuscita-me pra ti, quero estar no centro de tua vontade, me perdoa, me livra de mim mesmo, ó Senhor, me livra de mim mesmo, Deus venha nos livrar de nós mesmos, e nós possamos estar na vontade do Senhor, como a apóstola falou, como a apóstola falou, para o querer do Senhor, é na direção dele, é como ele quer, como ele vai direcionar, que é para fazermos, que não seja o nosso querer, nem a nossa vontade, que nós possamos morrer a cada dia para nós mesmos, e viver a glória do Senhor, amém? Amém, Claudinha. Deus abençoe grandemente. Bom, é difícil, né? A minha vontade é passar para todas, cada uma falar um pouquinho, Oi, Dag, estou te vendo. Glória a Deus, estou te vendo, Dag. Vai preparando o louvor aí, Dag. Mas, ouvindo o que a apóstola estava falando, eu também fui pesquisar, para saber, quais o apóstolo, que pastor, o Senhor direcionou até Porto Seguro. depois vocês pesquisam, aquela que não conhece, o apóstolo René Terra Nova. O Senhor direcionou ele, e ele foi machar naquele lugar, logo no começo do ano. Depois, o Senhor impulsionou, a apóstola Denise Hawari, parece, ela é do Alphaville, da comunidade, terra, não, não é terra firme, casa firme. E eu falei, meu Deus, porque eu falei, Senhor, porque eu, porque eu vivo, somos tão pequenos, mas o Senhor começou a mostrar, que ele já estava pegando ponta por ponta, e eu falei, o Glória a Deus, eis-me aqui. Não sabia que nós íamos passar por essa pandemia, mas eu sabia que o Senhor tinha coisa grande, e eu fiquei pensando, Deus, tu coloca nós dentro do nosso quadrado, dentro da nossa tenda. Pra quê? E eu sei que o Senhor tem nos ensinado muita coisa dentro do nosso lar. Vocês podem imaginar quantas mulheres que estão na prostituição ali naquela terra, que precisam de um abraço. E quando eu ouvi que a marcha pra Jesus foi marcada pra 2 de novembro, na hora que falaram isso, eu assisti no canal Cultura, e quando falaram, a marcha pra Jesus dia 2, eu falei, Glória a Deus! É o movimento! Vai estar a gente andando de um lado, do outro, e as nuvens no meio. mas de repente levantou o líder lá da LGVT e falou, se a marcha vai ser feita, por que nós não podemos fazer? Aí eles falaram assim, o governador falou, não, ainda não foi autorizado a marcha, nós vamos conversar com ele. mas eu orei e falei, Senhor, se for pra ser a marcha dia 2 de novembro, será em nome de Jesus. Porque eu entendo que nós estaremos subindo ali a ladeira, como a Sueli fala, e eu sei que vai ter um cordão de um lado e do outro, nos cercando. E eu sei que vai ser muita coisa gloriosa. Ainda não está aberto totalmente, né? Lá em Porto Seguro, em alguns lugares. Mas eu sei que o Senhor vai abrir. E antes de 2 de novembro, nós ouviremos boas notícias. Alguns ainda vão passar pro Senhor. Outros ainda vão cair ainda. Mas eu sei que o Senhor tem um grupo. Talvez nós não iremos com uma multidão. Mas nós vamos com aquele selecionado por Deus. Amém? Vamos ouvir a Dague. E eu vou fechar esse momento, porque eu tenho algumas coisas pra passar por você, junto com a pastorinha Sueli Neves. Dague? E eu não vou falar não, é? Vai falar depois da Dague. Você vai falar sobre o nome da Dague. Não, eu quero falar de acordo com o que está acontecendo agora. Tá bom, tá bom. Deixa a Dague cantar e você fala. A Suja me cortou. Agora a Dague vem e me cortou. Eu quero falar agora. Louva, Dague. Louva. Pode falar, pastorinha. Pode falar. Então, eu vou falar então, tá? que eu quero pegar o gancho da palavra. O Senhor, ele é maravilhoso, né? E antes da Esther trazer já essa mensagem, o Senhor tinha colocado no meu coração alinhamento, arrependimento e destino, né, Esther? Então, são três coisas, né? Primeiro, o Senhor está alinhando o moving, alinhando, né, as mulheres que vão estar lá, as mulheres preparadas para estar lá. E aí vai haver um arrependimento durante os 40 dias, né, de jejum, para a gente ter um arrependimento, um momento de pedir perdão, um momento de se prostar, de buscar mesmo, intensamente ao Senhor. Por quê? Porque lá nós estaremos dando destinos, destinos para pessoas que ainda estão naqueles lugares sem saber que rumo tomar. Como a Esther falou, né, aqueles que adoram a terra, que adoram a chuva, que adoram as águas, que adoram o mato, os animais, né? Então, o Senhor já tinha colocado no meu coração, né, alinhamento, arrependimento e destino. São esses três itens que o Senhor quer trabalhar conosco. Tá bom, meninas? E a Esther falou uma coisa muito interessante, né, que era para a gente ficar ligadas no que Deus ia nos revelar. E eu já meio que adiantei para a pastora Ângela. A semana passada, uma irmã da minha igreja, a gente não tem muito costume de se falar, mas ela me mandou uma mensagem no meu particular. E ela falou assim, pastora, eu tive um sonho com você e eu achei um sonho, assim, muito confuso, então eu queria estar te passando. Aí eu peguei e falei para ela, fala, Suelen, né, o nome dela. Ela falou assim, pastora, eu sonhei que eu fazia uma viagem com você. Olha só, meninas, eu sonhei que eu fazia uma viagem com você e nessa viagem você passava uma catraca com algumas mulheres e eu ficava do lado de cá, eu tinha muito medo de passar para o outro lado que vocês estavam. E era necessário que eu passasse para o outro lado para que o ônibus desse partida. E aí ela falou para mim, e ali eu via uma mulher, por que que eu tinha medo? Olha só que mistério, irmãs. Ela falou assim, por que que eu tinha medo de passar para o outro lado? Porque eu via uma mulher vestida de baiana. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ela não sonha, ela não sabe, ela nem tem ideia do que está acontecendo. aí eu ri e falei assim, ah, Suelen, eu já sei o que que é. Ela falou, ai, pastora, o que que é? Eu fiquei preocupada, menina, é alguma coisa que eu tenho que fazer com você. Eu falei, não, não é você, é outras. Mas o Senhor te revelou. Por quê? Porque tem alguém ainda no nosso meio que está com medo, que está preocupada. Ai, porque, ai, meu Deus, eu vou lá, eu estou preparada, irmãs, em nome de Jesus, né, se o Senhor direcionou a pastora Ângela, o pastor Diógenes, é, né, como tem direcionado aí esses apóstolos, esses pastores, diz, está lá, é porque o Senhor achou graça na gente, né? Então, aquelas que estiverem ainda em dúvida, peça para o Senhor, tira todo o medo, arranca todo o medo, toda a ansiedade, toda a dúvida. Como a Rose falou, se for para passar a peneira, passa de novo, passa mais uma vez. Mas assim, irmãs, a gente tem que decolar. E nós vamos decolar para a glória de Deus e fazer o que é para ser feito naquele lugar. Entendeu? Então, assim, eu não poderia deixar de falar isso para vocês. porque no meio da administração, a Esther falou assim, vamos pedir para o Senhor revelar. Então, o Senhor não revelou, não precisa ser para nós, movianas. Vai ter pessoas, desde que seja, irmãs, tudo diante da bênção do Senhor. Também a gente não vai sair ouvindo qualquer coisa. Mas, quando ela abriu a boca para falar, o Senhor falou ao meu coração, é o muvem. E ela não sabe o que é muvem, ela nunca viu falar de muvem, ela não tem ideia. Mas eu tinha que falar isso para vocês. Ainda tem mulheres com medo de ir porque lá é uma cidade idólatra. Irmãs, nós somos mulheres que se levantamos para machar. Já foi falado isso hoje também. Então, em nome de Jesus, se no nosso meio tem alguém ainda com esse medo que esse desbloqueio seja desfeito em nome de Jesus. Nós não podemos, né, Esther? Nós não podemos chegar naquele lugar e chegar lá e ficar travada porque alguém vai ver alguma coisa e vai falar assim, eu não posso, eu não vou porque eu estou com medo. Não. Essa catraca, ela vai girar assim, igual aquela da Lapa que tem na Lapa, na estação da Lapa, aquela catraca assim, que roda, roda, entendeu? Então, é assim, movem é isso, movem é isso. Tá bom, meninas? Então, eu tinha que passar isso para vocês, tá? Fica à vontade aí, Dag. e aí e aí e aí e aí A gente está com o microfone aberto. Amém. Olá, irmãs. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por essa palavra. Cheguei na hora da palavra. O meu pai me ligou e eu estava no telefone do meu pai. A gente estava me ligando também. Mas graças a Deus que a gente ouviu a palavra. E eu só queria falar algo que o Senhor também colocou no meu coração. No dia de hoje, enquanto eu li a palavra. E ele me fez me lembrar de Paulo. Paulo, quando ele ia evangelizar, fazer o índio do Senhor. Paulo sempre ouvia do Senhor o que ia acontecer na cidade que ele ia entrar. E quando ele colocou no coração dele a vontade de entrar na cidade de Jerusalém. Ele colocou no coração dele, sem o Senhor falar com ele. Então, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês algo que tem tocado muito a minha vida. da gente ouvir a voz do Senhor. Independentemente da situação que nós encontrarmos lá. Dagmar, arruma... Dagmar, só um minutinho. Arruma um pouco a tela do computador que nós não estamos vendo você. Vendo só sua peça e seu cabelo. Por gentileza. E eu queria falar com vocês sobre essa palavra. Que Paulo, ele sempre colocava Deus na frente das pães. E quando ele resolveu, nasceu no coração dele a vontade de entrar na cidade de Jerusalém. Além, sem a permissão de Deus, ele não entrou porque o Senhor não permitiu naquele tempo. Então, nós fomos permitidos pelo Senhor para entrar nessa cidade. Como a Estécula falando de medo, né? A pastorinha também falando de medo. Se o Senhor está na frente, o Senhor vai nos dar direção em tudo como ele dava para Paulo. Então, que vocês fiquem com essa palavra. E que o Senhor fale profundamente no coração de vocês. Eu não vou me estender muito. Mas eu vou louvar o Senhor com o lino. E a... O lino que... Arma Lúcia sempre pede para me cantar. E eu nunca consigo cantar. E esse lino é o nosso, né? E o lino é o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. E a casa é capaz de fazer olhar atrás. E quer desistir. E tem que ter arma é usar para tentar paralisar sua fé. Cansar-se o desastre Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o saco e o pão A dor de uma perda O valor da traição Uma quebra da criança E a raiz de Deus Preste muita atenção O que vem no coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Liberia a palavra Profetiza bem para Um escape e um descanso A cura recompensa Vem Sem demora Um escape e um descanso A cura recompensa Vem Sem demora Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Liberia a palavra Liberia a palavra Profetiza sem parar Um escape e um descanso A cura recompensa Vem Sem demora Um escape e um descanso A cura recompensa Vem Sem demora Amém Glória a Deus Amém Amém O Senhor abençoe Cada um de vocês Glória a Deus Eu não estou aí Entrando com vocês Que eu estou sem seu nome Eu estou orando em casa E eu sei que o Senhor Está nos ouvindo O Senhor vai nos abençoar Amém Deus abençoe Cada um de vocês Amém Glória a Deus Mais alguém Gostaria de Deixar algo Que o Senhor Impulsionou No seu coração Pastora Eu gostaria de falar Posso? Pode Então Eu gostaria só Está dando eco aí Irmã? Sim Espera aí um pouquinho Deixa eu pedir para o Chamar o marido Para ele tirar o som aqui E eu falar pelo celular Só um minutinho Tá? Mas assim Eu durante Faz algum tempo já Que eu tenho até compartilhado Com a Dagmar Mor, tira o som lá para mim Que está dando eco Eu tinha compartilhado com a Dagmar E a gente assim Eu estou na mão do Senhor Não sei se eu irei ou se eu não irei Estou dependendo de uma ordenança Mas Você tira aí O som? Espera, amor Eu gostei Está bravo Está bravo Um Amei? Amei Amei, queridas? Não vão responder Alô? Amei Amei Ah, estão me ouvindo? Então Mas, queridas O que acontece Mesmo eu Assim A princípio Eu não irei Não sei O dia da manhã Porque a minha vida está na mão do Senhor E eu falo para ele Que eu estou a serviço dele Mas O que acontece, queridas Como Muviana Como uma soldada Desse exército Eu me preocupei muito Né? E eu estava falando Para o Senhor Sabe, irmãs Já há muitos dias Eu compartilhei com a Dag Compartilhei um pouquinho Com a irmã Lúcia E hoje Conversei com a Rose A minha preocupação Sobre essas estratégias De guerra Sobre o que fazer lá Como será A nossa ida lá Para que Que estamos indo Qual é o nosso objetivo Né? E tantas coisas Assim Que Que foram Me trazendo Assim Preocupações Né? Queridas E E assim Por quê? Porque eu faço parte Desse corpo Né? Eu não vou Até conversei com a irmã Lúcia Né? Eu falei assim Irmã Lúcia Eu A gente A gente Não vai Mas a nossa oração Vai A nossa intercessão Vai A nossa fé A nossa oferta Entendeu? De alguma coisa Né? Alguma coisa Nós vamos contribuir Para que o reino Do Senhor Seja propagado E para que a obra Do Senhor Seja feita Através de vocês Né? E E daí Irmãs É Uma das coisas Antes da gente Ter começado A nossa reunião Do MUVI Eu estava Eu estou fazendo Um curso Cerrando as grades Né? Com o Paulo e a Valéria Da Igreja Família De Baixo da Graça E Ele estava falando Né? Eu até anotei aqui Né? E ele falou assim Em qualquer batalha É muito importante Que a gente Venha conhecer O nosso inimigo Né? E daí O Senhor usou Né? A Esther Né? Já com essas Estratégias de guerra Porque através Dessas estratégias De guerras Né? Que ela já passou Para nós Né? Com as direções Das orações Que nós vamos fazer O Senhor já está Né? Nos fazendo ver Quais Como que nós vamos Entrar nessa batalha Quais são as estratégias De guerra E depois Né? A pastorinha Né? Falou sobre A questão do medo E o Senhor Antes da pastorinha Falar O Senhor Tinha me dado Um versículo Irmã Poderoso Fechando e confirmando A você Entendeu? Que está nesse exército A não recuar Se você for Você não vai recuar Se você ficar Você também Não vai recuar Entendeu? E está falando Queridas Né? Essa questão Ele Diretamente Que você Fique firme Que você E o Senhor E o Senhor Assim Ele Desde onde que o Senhor Tem falado Muito forte Ao meu coração Sobre as guerras As grandes guerras As grandes batalhas Que a gente vê Na Bíblia Entendeu? Todas elas Eram com estratégia Tinha os levitas Que iam na frente Tinha aqueles Que tocavam os tambores Tinha aqueles Que ficavam na retaguarda O Senhor Está colocando Cada um No seu lugar E você Fique na sua posição Entendeu? Com seus ouvidos Atentos As ordenâncias Aquilo que o Senhor Passa ao seu coração E confiando Aqui Nessa palavra Que o Senhor Não vai deixar Você nem tropeçar E nem cair Amém? Orar a Cristo Amém Pai, Senhor Em nome de Jesus Deus Eu quero o Senhor Neste momento Senhor Orar, Senhor Te agradecer Senhor Por tudo que ouvi Senhor Jesus Ó Senhor Pelas estratégias De guerra Senhor Que o Senhor Já tem passado A nós Ó Pai Ó Senhor Jesus Querido Deus Nós te louvamos Senhor Por este momento Pela confirmação Pela confirmação Da Tua Palavra Ó Senhor Pela vida De cada filha Tua De cada serva Tua Senhor Em nome de Jesus Pai Nós queremos agora Neste momento Lançar Senhor Toda a nossa Preocupação Senhor Toda a nossa Ansiedade Tudo que tem Trazido dúvida Tudo que tem Trazido medo Tudo Senhor Jesus amado Que tem Senhor Tirado o nosso sono Nós queremos lançar Ao pé da Tua cruz Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Queremos lançar Pai Queremos descansar No Senhor Pai Pai Em nome de Jesus Nós te pedimos Senhor Que o Senhor Nos dê um ouvido Senhor Atento Senhor Ao Teu chamado As Tuas diretrizes Senhor Jesus amado Não nos deixe Retroceder Não nos deixe Voltar atrás Senhor Nós precisamos Pai Que o Senhor Segure em nossas Mãos Pai Ó Senhor Jesus Nós queremos Declarar nesta Noite A nossa Dependência Total Do Senhor Ó Pai Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Queremos Senhor Jesus amado Entregar Pai Ó Senhor Jesus amado Tudo aquilo Senhor Jesus Ah Senhor Senhor Jesus Amado Que tem Senhor Jesus Nos impedido De avançar Pai Ó Senhor Queremos lançar Na Tua cruz Pai Traga Senhor A liberação Ó Senhor Ó Senhor Abre as portas Ó Senhor Move Senhor Jesus No meio Das Tuas Filhas Ó Senhor Trabalha Nas finanças Ó Senhor Jesus Soveja Pai Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Senhor Nos abençoa Nos dê graça Senhor Pai Em nome de Jesus Eu Senhor Quero Senhor Também Senhor Orar Senhor Pela nossa Pastora Ângela Pelo nosso Pastor Diógenes Pela Missionária Rose Pela Pastorinha Senhor Por essa liderança Senhor Poderosa Pelas Levitas Senhor Pela Cláudia Senhor Por todas as meninas Senhor Que estão na direção Desse trabalho Senhor Jesus Ó Senhor Eu quero apresentar A vida de cada um Que você seja guardada E coberta Pelo sangue do Cordeiro Senhor Jesus Amado Que o Senhor Venha Senhor Revesti-la Senhor Da sua armadura Que o Senhor Venha guardar Tudo que diz respeito Ao nome das Tuas filhas Senhor Como intercessora Senhor Nós queremos Cobrir Pai A vida E a casa De cada uma Pai Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Pai Nós te louvamos E te agradecemos Deus Amém Glória a Deus Você Aonde você está Você pode aplaudir O Senhor Devagar Para ir Porque Ele me Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pastor Pastor Eu ia falar Eu ia te chamar Não é rapidinho Eu ia te chamar Fala Enquanto A Estéia Estava ministrando A palavra O Senhor O Senhor Me trouxe Algo Coração Depois A pastorinha Começou a falar E ele O Senhor Reafirmou Isso E eu não Poderia Deixar de falar Nessa intercessão Daqui pra frente Quem tiver Na intercessão Que estiver Intercedendo Os que forem Os que não forem Mas que estarão Intercedendo Vamos interceder Especificamente Especificamente Assim Com mais vigor Pela vida Da pastorinha E da Rose O Senhor Estava assim Enquanto elas falavam O Senhor Era como se eu estivesse Vendo aquele sonho Outra vez E nesse sonho A gente estava Nessa grande embarcação Como eu falei E dessa grande embarcação As duas pulavam Pra outra pequena embarcação Eu não sei Mas elas estavam Assim Numa situação Apertada Naquele lugar Era como se fosse Um barco pequeno E elas estavam Bem apertadas Assim A Rose Estava bem desconfortável A pastorinha E eu não sei O que é Mas Não sabemos O que vem Mas seja lá O que for Mas que o Senhor Venha já Blindar a vida Das duas Principalmente A nossa vida Mas as delas Por conta disso Não sei o que que é Alguma coisa Deus quis Trazer à tona E se isso está incomodando É o fato De nós orarmos Orarmos Intercedermos Assim Com vigor mesmo Por conta delas Deus sabe o que é Nós já estamos Na mão do Senhor Mas assim Não sei lá É o que Que nós vamos Enfrentar Só Deus sabe Amém Você pode Você pode fazer Uma oração Pela Sueli Aí a missionária Lúcia Ora Pela Pela Rose Pode ser A missionária A Lúcia Está aí Está sim Estou aqui Está bom Pode orar O F. Rocha Depois a Lúcia Ora Pai querido Se coloca Do joelho Pai querido Amado Nesta noite Senhor Eu já sou grata Por estar Nesse encontro Com a tua Cerva A qual o Senhor Trouxe Senhor Essa preocupação No meu coração Em respeito A tua Cerva Senhor Eu coloco O Senhor A vida A pastorinha Sueli Na tua irmã Porque eu sei Que o Senhor Tem algo Específico Com ela E através Da vida Dela Senhor Naquele lugar Pai desde já Eu te peço Senhor Blinde a vida Dela Blinde a casa Dela Blinde a família Dela Com o teu sangue Começa Senhor Aguardando Protegendo Nos livrando Pai Porque o Senhor Sabe Aquele que leva Com a semente Com choro Com tristeza Com lágrimas Senhor O Senhor Sabe que vai trazer Alegria Pai E o inferno Se levanta Senhor Se levanta Com grande Púria Púria Eu não sei Que furo Não sei Que vento Não sei Senhor O que há de vir Para ser enfrentado Mas o Senhor Venha blindar Fortalecer E dar a graça Necessária Para que possamos Senhor Do outro lado Canção Um ano de vitória Ajuda-nos Ajuda-nos A nossa pequena Que nos dá vitória Que o grande Poder E grita Em nome De Jesus Amém Soberano Soberano As mãos Se levanta-nos em nome de Jesus, o teu Filho Santo, aquele Senhor amado que se deu na cruz, Senhor amado, por nós, Senhor, ó Deus amado, Senhor, ele pagou o grande preço, Senhor, e assim, Deus amado, nós sabemos, a tua filha foi comprada, Senhor, e ela foi levantada na terra, Senhor, para levar, Senhor, a tua palavra, para levar aos cativos, Senhor, a libertação, para levar os infernos na cura, para levar, Senhor amado, aqueles que estão andando a caminho do inferno, Senhor, usa ela, Senhor, e cobre ela com teu sangue, e que nenhum mal, e que nenhum mal, Senhor, venha tocar nas tuas filhas, e no lar da tua filha, eu peço a ti, Senhor, se com ela, Senhor, naquelas ruas, Senhor, por onde ela vai passar, naquele lugar, Senhor amado, e nenhum mal, Senhor, venha atingir, vigília, Senhor, e que ela volte, Senhor, e que ela volte, Senhor, trazendo o seu sexo, Senhor, derramando, transbordando, das tuas bênçãos espirituais e materiais, Senhor, assim, eu peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos vigiar, né? Porque, de repente, tem dois barquinhos, né? Mas tem que ficar no barco. Porque o satanás pode colocar dois pratos, e vocês não vão pegar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora vou passar para a pastora Soli Neves, e a Aline está aí, ela gostaria de falar, Aline? Oi, pastora. Você gostaria de falar a importância, por que, da RG, que você pediu, algumas podem não entender, você pode falar? Então, como a pastora solicitou e achou interessante fazer o check-in para todas, né, que fica mais fácil para fazer, para embarcar no dia, eu vou ter que imprimir todos os voos, que é o comprovante das passagens, vou anexar o RG junto para gerar o check-in. No dia, lá, vai facilitar, não vai precisar passar na, lá na, onde que despacha as malas, vai direto já para a sala de espera do voo. Então, vai facilitar bastante, vai estar tudo junto com o check-in, e eu acho que vai facilitar muito para as mulheres, tá? É simplesmente por isso. Ótimo, obrigada, Aline. Ela está feito um trabalho, assim, surpreendente, tem, tem trabalhado muito. Eu lembro quando o senhor colocou, a Ana Paula está aí, ela pode até lembrar, ela falou, pastora, vai ficar mais ou menos 1.500, né, pastora? Aí o que o senhor está pensando? A Ana Paula, não sei se ela saiu, ela está aí ainda. Aí eu falei para ela, Ana, Deus colocou um número no meu coração. Aí ela falou, pastora, é mais ou menos 1.500, né? Aí quando eu coloquei mil reais, eu, a Sueli, na equipe, colocamos mil reais, a Sueli falou, pastora, vai dar. A Sueli começou a ligar, a Aline começou a ligar, os voos, tudo mil, 1.200, 1.300, né, Sueli? 1.400, a Sueli, pastora, tá alto. Mas Deus é tão fiel. Houve essa pandemia aí, nós conseguimos o voo ir de volta por 630. Isso não é Deus, gente? Glória a Deus. É Deus. Aí, de repente, o pessoal fala, mas como é isso? 630 é o voo. Eu falei, meu Deus, agora eu não tenho menos de 400 para trabalhar lá com o hotel. Mas eu sei que o Deus que prometeu, ele vai nos levar e não vai nos faltar nada. No nome de Jesus. Não vai nos faltar. Meu marido falou, Ângela, o que é isso? Mil reais, vocês não vão. Eu falei, eu vou, porque Deus colocou no meu coração. Ele é fiel, gente. Ele é fiel. Então, o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem cuidado muito de nós. E é isso que nós precisamos. Que vocês estejam juntas. Agora, eu vou passar para a pastora Sueli e para a Rose de Jesus, porque elas vão falar do que nós precisamos de vocês. Amém? E a Cícera está aí também para falar. Tá bom? Vou ficar em silêncio agora. Sueli, falar da lembrancinha. É porque a senhora faz confusão. A senhora fala, pastora Sueli é a Su. Ah, tá. É que ela é minha pastora. Então, eu falo. Aí, eu é a pastorinha. Tá bom. Tá bom. É verdade, Sueli. É verdade. Não é, Su. Aí, ela fica... Pois é. Aí, ela fala...